Música Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal E hoje galera, vou liberar para vocês todas as skins do World Trek Dream Simulator ou WTDS para os mais chegados Então galera, aí na tela vocês já estão vendo o meu site de skins Que é o site onde vai ter postagem todo dia Para quem gosta de ter seu caminhão sempre personalizado Sempre com uma pintura bonita, sempre com várias empresas E várias empresas igual, olha só que bacana Temos aqui várias skins já publicadas Igual desse novo VM Especial Road Que a gente tem uma parceira bem bacana aqui com a Mob Brasil Eles vão fazer algumas skins, como já tem aqui Cinco skins aí personalizadas Já igual aqui o Scan S Connect Mas depois eu mostro como é que funciona para baixar Mas olha só aqui galera, tem todos os caminhões Tem postagem com todos os caminhões Igual aqui ó, na direita tem o Acesso Rápido Se você quer já todos os caminhões, você vem no Acesso Rápido E clica em todos os caminhões Se você quer todas as cargas, você vai em todas as cargas Se você quer todas as carretas, você vai ali Que já tem tudo Essas aqui são as skins templates Para você ver melhor todas as skins templates Que serem skins que não são editadas Você clica aqui em cima ó Depois eu vou mostrar como é que funciona no Android E tem aplicativo também na Google Play Então tem todas as skins que são também São skins que não são editadas E sim o original do game Igual aqui ó, o Tanque 3 Eixo Que ela está aqui em skin template Está ali, piranga, bonitona Você vai clicar Daí tem imagem aqui dela né Bonitona E você vem aqui ó Baixar a skin Clicando aqui galera Automaticamente você vem para o Drive Daí está aqui a skin certinha E isso é bem legal né A gente tem skin aqui todas bem rápido Você utilizar o site É bem simples em si Para você baixar Essa aqui é uma skin de tanque É um dos modelos que tem Tem outras aqui Igual essa aqui ó As cargas verdureiras né Que são a carga que é igual A carga de melancia Vamos ver como é que faz para baixar A carga de melancia Você vai abrir A postagem que você quer Abrindo ela galera Você vai vir nessa imagem aqui ó Baixar skin Clicou nela Automaticamente você já vem Aqui está a parte da skin de melancia Que é skin ali de Não é verduras É verduras Mas são as cargas ali Que você utiliza Nos seus caminhões Igual essa aqui Scania S Connect Que já é uma skin personalizada Não é uma skin template Então você clica no baixar Daí você vem para uma pasta aqui ó Automaticamente já está aqui a skin ó Que é a caterpillar né Connect Connect cat né Acho que é É caterpillar cat Caterpillar Daí tem aqui a parte da pintura Essa aqui é a pintura Tem os detalhes Olha só que bonitão Scania S Está fenomenal E também tem aqui os vidros Olha só Desemblema Muito bem feito E também tem a parte aqui Dos outros Igual o baú, bitrem, granel Se você quer vir aqui Você pode vir Tem os submenus aqui ó Se você quer caminhão da Scania Tem aqui todos os Scania Os caminhões americanos Iveco Mercedes-Benz Falta dois Mercedes aqui Que tem o 1620 E mais um outro O Axor né O Mercedes-Actor Tem aqui o Considation Bob Também tem os Volvo FMX Que também já tem postagem Está tudo aqui no site Esse caminhão Igual se eu quero vir aqui ó Você pode vir aqui na pesquisa Vamos ver qual caminhão Que a gente quer Scania P310 Eu quero ver ela aqui ó Já apareceu aqui Scania P310 Para a gente Baixar a skin dela E é muito legal Também tem a parte aqui da página Muito É muito essencial Você curtir a página do Facebook A fanpage né Do site Que é essa aqui ó Skins Word Truck Que é essa aqui A fanpage do Facebook Então curta ela Não perca tempo Curte lá E agora na parte do celular Você vai vir aqui na Google Play Que o link está na descrição Se você Então você pode acessar o site Pelo link que está na descrição Ou pelo aplicativo Que você vem aqui No foguinho apps Você clica aqui em instalar E ele é muito leve Olha só Fazendo o download Esse aqui é normal Do Google Play Demorar um pouquinho né Fazendo o download Demora Mas olha só Já baixou aqui o aplicativo Ele é bem leve Ele é mais leve Digamos que uma imagem Que você baixa no WhatsApp Já está aqui ó Vamos dar um abrir Ele é super levezinho Então você pode deixar de boa Em seu celular E você pode navegar por ele Então no Android É a mesma coisa O site É um pouquinho reduzido O tamanho Mas bem optimizado Aí todas as skins aqui Já publicada no site Você clica aqui do lado Da logo Lá do esquerdo E você tem um menu Onde tem os caminhões Carretas e as cargas Daí você clica E aparece todas as cargas E as carretas né Também tem como enviar sua skin Se você fazer uma skin customizada Você pode clicar aqui ó Enviar sua skin E você pode estar enviando Aí explica como que faz Para estar enviando sua skin Mas então galera Esse aqui foi o vídeo O link vai estar na descrição Para você baixar todas O link do site Também o link do aplicativo Que eu apresentei aqui para vocês Deixe o like no vídeo Compartilhe para os seus amigos E tchau E tchau E tchau E tchau